Cá tem mais sério que nós quer ver Não me diz marco se curivete Ele nos realidade é outra coisa Não sabe viver com candoura Cá tem mais sério que nós quer ver Não me diz marco se curivete Fala do céu Mas sem saber do Se lá no fundo Não tinha bo Fala do céu Mas sem saber do Se lá no fundo Não tinha bo Puntado dedo deixado um vez Em vez de se perguntar com setas pés Mundo malvado Que não está me tendo Arguei primeiro que só Coitado da vividia Fadi Consola Pesca 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 Mundo malvado colo Pesca 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 De chuva que a tachiga cobrir na tua doces cantina Ainda bem que em catecina de poeta Para livrar esta conta todos esses sentimentos Provação da Boa De cabina a cuné, festa a sábado e porta em porta Sorriso na rocha, cheio de alegria Sorriso na rocha, cheio de alegria Carnaval na marginal, festival nacional Que dia grande imortal, que dia grande imortal Paz o espírito, paz o tchê Na fragilidade de nosmo cidad Nos junta nos mou, fincote penachon Pa' seguir um caminho e fazer unir Nutrido de amor Vida muda a nós, e todo esse amor Quero a sol de nós dois, transforma em dor Hoje não tá distante, pa' morte ressentiment Vencer nos sentiment Quem sabe assim, nos separação Tarra, flor e jardim, e nos coração Quem ama, que a poder esquecer Quem sofrer, tá dor na amar Talvez um dia, nota tem alegria Nos amor, tá reviver Quem sofrer, quem sofrer, quem sofrer Quem sofrer, tá dor na amar Talvez um dia, nota tem alegria Nos amor, tá reviver Vida muda a nós, e todo esse amor Quero a sol de nós dois, transforma em dor Hoje não tá distante, pa' morte ressentiment Vencer nos sentiment Quem sabe assim, nos separação Tarra, flor e jardim, e nos coração Quem ama, quem ama, que a poder esquecer Quem sofrer, tá dor na amar Talvez um dia, nota tem alegria Nos amor, tá reviver Quem ama, que a poder esquecer Quem sofrer, quem sofrer, tá dor na amar Talvez um dia, nota tem alegria Nos amor, tá reviver Nos amor, tá reviver Nos amor, tá reviver Quem ama, que a poder esquecer Quem ama, que a poder esquecer Quem ama, que a poder esquecer Quem ama, que a poder esquecer